Bom dia, pessoal. Hoje é dia 14 de outubro e a gente tem o prazer de receber o Marcos Brogna. Hoje eu vou falar um pouquinho do currículo dele e eu já vou passar a palavra para ele. Não temos ninguém da direção, né? O Marcos Brogna é jornalista e professor universitário, leciona no Centro Universitário Senac, em São Paulo, desde 2014. É autor do livro Viva e Entenda a Diferença, da editora Senac São Paulo, coautor da coleção Integra Mundos, de linguagem, de ciências humanas e sociais aplicadas, da editora Tulipa, aprovado no PNLD, Programa Nacional do Livro Didático 2021, graduado e pós-graduado pela Faculdade Casper Líbero, mestrando pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, atuou por 15 anos no jornalismo diário, 10 deles como editor-chefe. Atua em grupos de pesquisa sobre diversidade, comunicação e cidadania. Coordenou o projeto sócio-educativo de combate ao bullying na comunidade de Paraisópolis, em que pesquisou a relação entre educação e diversidade. Muito obrigada pela presença, Marcos, vou passar a palavra para você, tá? Temos aqui alunos do ensino médio de primeiro a terceiro ano. Bom dia, gente, tudo bem? Muito prazer. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz para fazer esse bate-papo, contar um pouquinho da experiência com diversidade, né? E que a gente faça um bate-papo. A ideia é a gente trocar ideias, é a gente aprender junto, é um tema que vem nos desafiando. A gente está falando sobre isso, inclusive, no bate-papo da manhã, com o cafezinho aqui, né? Por que falar de diversidade? Por que tantas marcas estão falando de diversidade? Afinal de contas, o que é isso, né? É moda? É modismo? O que é diversidade? Por que a gente fala tanto de diversidade nos tempos de hoje, né? Isso é uma pergunta que vale a gente fazer, né? Por que eu tenho tantos alunos na universidade trabalhando TCCs com temas de diversidade? Diversidade étnica, diversidade relacionada a gênero, a questão da mulher, diversidade relacionada a questões sociais, diversidade religiosa, né? A diversidade das crenças. Por que tanta gente fala... As marcas falando de diversidade, né? Eu diria que porque a diversidade nos caracteriza, né? A diversidade é a nossa essência. Eu acho que o primeiro porquê da gente pensar em diversidade é que somos constituídos por diversidade, né? A diferença nos constitui, queiramos ou não, né? Eu posso até negar a minha diferença, mas ela está lá. Se eu não souber conviver com ela, eu vou sofrer, né? A minha diferença começa na minha genética, né? A forma como cada um reage ao coronavírus, hoje em dia, em tempos de pandemia, é a prova da nossa diversidade genética. A forma como cada um reage às vacinas que se criaram é uma prova de que nós temos diversidade genética, né? Mas a diversidade não está só na genética. A diversidade está na forma como a gente vai se constituindo no mundo dentro das nossas relações culturais, né? A gente também, a gente é um ser cultural. O ser humano é um ser cultural que vive em sociedade. Então, nós construímos diversidade, construímos identidades, aliás, né? Dentro das diversidades da sociedade, né? Das relações culturais das quais fazemos parte, né? E apesar de ser tão óbvio que somos diferentes uns dos outros, ainda é um tema difícil da gente encarar, né? É difícil a gente encarar a nossa própria diferença. É difícil a gente encarar a diferença do outro, né? A gente ainda não compreende totalmente a dimensão das diferenças que nos constituem. Então, por isso que é importante falar de diversidade, né? E por que o não entendimento dessas diferenças gera sofrimento, né? Gera índices de criminalidade, gera índices de violência doméstica, gera índices de violência racial, né? De preconceitos diversos e intolerâncias diversas que nos traz uma realidade muito triste e que está nas estatísticas. Então, a não compreensão da diversidade gera problemas sociais, né? Gera problemas que são aferidos em estatísticas, né? Então, é preciso compreender a diversidade para a gente poder viver e conviver melhor. Viver melhor com a gente mesmo, compreender melhor a convivência com o outro, né? Por que também falar de diversidade? Porque em todos os melhores processos seletivos para se trabalhar hoje, e aí entra muito a realidade dos alunos, né? Está a diversidade, né? Quem demonstrar, denotar um preconceito numa entrevista de emprego de uma grande corporação hoje, provavelmente está fora, né? O preconceito virou nota de corte hoje na maioria dos processos seletivos. Nenhuma empresa séria quer um profissional que seja escancaradamente preconceituoso e não tenha nenhuma vontade de mudar isso. Eu vou falar depois de preconceito, porque todos nós temos preconceito, a gente não tem que ficar também se chicoteando em ser o ser perfeito, tá? Mas, hoje, se você participar de um processo seletivo, de uma grande empresa, de uma empresa que tenha uma linha ética legal para se trabalhar, ela vai cobrar de você a visão de diversidade, ela vai cobrar de você o respeito ao outro, ela vai cobrar de você a capacidade de conviver em equipes diferentes e de poder transformar isso numa qualidade e não num desafio ruim. Então, é importante saber de diversidade para a gente ter empregabilidade. Isso é bom, né? O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo que a gente tenha um olhar de diversidade. E porque também com 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, se a gente não entender de diversidade, a gente não vai conseguir conviver, a gente vai transformar esse mundo numa guerra constante entre grupos diversos, porque somos diversos, né? Então, eu trouxe aqui uma breve apresentação para depois a gente bater um papo, tá? Que eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o livro, com a construção dessas histórias de diversidade que estão no livro, com alguns conceitos que a gente pode trabalhar aqui, depois a gente faz um bate-papo, tá? Então, vou mostrar um pouquinho aqui a forma de criar o livro, a forma de a gente trabalhar a diversidade dentro dessas narrativas, né? Aqui está um pedacinho da capa do livro, né? O livro é da editora Senac, Viva, Entenda a Diferença, depois eu vou falar um pouquinho do porquê desse nome, né? Eu começaria, gente... Mudou a tela aí, né? Eu começaria falando um pouquinho de respeito, né? Eu começaria esse papo nosso falando de respeito. Por que respeito, né? A palavra respeito, ela tem uma origem etimológica, né? A origem da palavra respeito vem do latim respectus. Respectus, se eu for traduzir ao pé da letra, é olhar para trás. Aí você fala assim, peraí, o que isso tem a ver com respeito? É olhar para trás, tem a ver com respeito? Tem. Olhar para trás é olhar de novo. É olhar com outros olhos. É sair da primeira impressão. É sair do preconceito. Então, respeitar é olhar com atenção. Respeitar é rever, reescrever. Olhar de novo. Tirar um olhar preconceituoso. Então, a própria palavra respeito vem de um convite a sair do preconceito, a sair da primeira impressão. E já que estamos falando em reescrever, eu convidaria vocês a comigo reescrever algumas sentenças que a gente ouve. E muitas vezes a gente fala, né? Para entender um pouquinho mais de diversidade. A primeira delas, nós falamos muito isso, né? Eu queria convidar vocês a tirar esse fardo das costas. A gente adora falar, ah, mas eu não tenho preconceito. Imagina, quem tem é outro, né? Não sou eu. Eu não tenho preconceito, não. Imagina, eu não tenho. É legal a gente pensar assim, né? É legal a gente ter isso como uma utopia, né? A minha utopia, eu vislumbro não ter preconceito, né? Eu gostaria de não ter preconceito. Mas essa frase não é totalmente verídica. Por quê? Porque todos nós temos preconceito, né? Então, tirem das costas esse peso. Ah, eu não posso ter preconceito. Não, você vai ter preconceito. Eu tenho preconceito, né? O que são preconceitos? São visões preconcebidas, né? É um olhar em que eu julgo muitas vezes, em que eu traço um juízo de valor de alguém, por exemplo, antes de eu conhecer aquela pessoa. Isso é natural. Por quê? A gente nasce numa sociedade, a gente nasce num grupo social, numa família, que tem seus valores, que tem suas crenças, que tem as suas verdades, entre aspas, né? E pra nós, essas verdades são as corretas. Enquanto que as outras, muitas vezes, são as erradas. É natural a gente achar que aquilo que pra nós é certo, né? Diante do outro, o outro é errado. Não. Eu estou certo, você está errado, porque eu aprendi que isso é o certo. Essa é a forma como eu vejo de correto, de valor, de certo e errado. Só que, diante do diferente, eu tendo a estranhar, né? Quando eu vejo uma pessoa que vive de uma maneira muito diferente daquilo que eu aprendi de correto, é muito comum eu achar que ela está errada e eu estou certo. E isso é um preconceito. A questão aí, gente, não é... O problema aí não é ter o preconceito. Não é ter esse olhar de estranhamento àquilo que pra mim é estranho. Porque eu nunca vi. Porque eu nunca fui ensinado sobre aquilo. Porque eu nunca vivi aquilo. Então, pra mim, é estranho. E é natural que a gente estranhe aquilo que nos estranha. A questão é pra onde eu levo o preconceito. Eu posso levar o preconceito pro ódio, pra segregação, e eu posso levar o preconceito para o aprendizado. O ódio é o quê? Aquela pessoa é diferente de mim e eu passo a odiá-la por causa disso. O aprendizado é o quê? Eu não concordo em nada do que aquela pessoa faz, pra mim é muito estranho, mas eu respeito. É um direito dela. Ponto. Então, levar o preconceito pro aprendizado é aprender a combater diariamente o preconceito. Então, a ideia de transformar essa palavra é eu tenho preconceitos, mas eu posso aprender a combatê-los. Eu posso aprender diariamente a combatê-los. O risco de eu achar que eu não tenho preconceito é eu ter preconceito e não entender que eu tenho. Então, quando a gente acha que não tem preconceito, quando a gente vem com essa máxima e eu não tenho preconceito, às vezes você tem vários e não percebe. Esse é o risco. Então, para combater os preconceitos diariamente, eu tenho que, primeiro, admitir que eu os tenho. Admitir que eles existem e que é natural que eu tenha. Porque eu não posso transformar isso numa guerra contra o outro só porque ele é o outro. Então, eu tenho sim preconceitos, mas diariamente eu busco combatê-los aprendendo. Outra frase muito comum, né? Ah, mas o jeito dele me incomoda. O jeito dela me incomoda. Me incomoda o jeito que essa pessoa fala, o jeito que ela chega em mim, o jeito que ela... Olha, se essa pessoa não está te ofendendo, causando alguma violência em você, causando alguma coisa... Por que ela te incomoda? E essa é uma pergunta interessante. Se o outro me incomoda só porque ele é, o problema está nele ou está em mim? Essa é uma questão para a gente perguntar. Se o outro me incomoda só pelo jeito com o qual ele vive, só com os valores que ele tem, se ele não está fazendo mal a ninguém, mal que eu digo é mal mesmo, físico, moral, moral no sentido de te ofender, de te xingar, de te ameaçar, né? Se ele apenas está vivendo a vida dele, qual o problema? O problema está nele? Ou será que eu é que não estou entendendo que ele tem o direito de ser o que ele é? Então, essa ideia do seu jeito me incomoda? Vamos pensar o seguinte, se o seu jeito me incomoda, talvez eu é que precise mudar os meus conceitos. Viva da sua vida do jeito que você quiser, eu não preciso te imitar, eu não preciso ser igual a você, e eu te respeito assim. Conviver entre diferenças. Imagine como seria chato o mundo com todo mundo igual, todo mundo pensando igual, todo mundo agindo igual, todo mundo sendo exatamente igual, seria insuportável, né? Então, a diferença faz parte da nossa convivência. Outra coisa que a gente ouve muito em tempos de rede social, de polarização, de ódio, de verdades absolutas, é só a minha opinião, não, mas foi só a minha opinião. Esse é um outro conceito para a gente mudar. Primeiro pensando o que é opinião. O que é opinião? Opinião é uma visão de mundo diante de um fato, diante de uma verdade científica, diante de algo que existe. Não existe opinião diante de algo que não existe. Eu não posso criar uma opinião a partir de uma irrealidade, porque deixa de ser opinião. Então, quando eu crio uma ilusão, quando eu crio uma mentira e falo que aquilo é opinião, não é opinião, aquilo é achiso. Vocês que fazem muita redação, vocês que fazem muitos processos seletivos diversos que trazem redações, dissertações. o que são dissertações? E a gente vai fazer dissertação até lá no mestrado, chama-se dissertação, porque é uma dissertação. Eu tenho que ter argumentos diante de uma tese, diante de uma ideia, diante de uma escolha, de um recorte de olhar de mundo. Eu tenho que argumentar sobre ele. e argumento se dá em cima de verdades. Verdades científicas, verdades sociais, verdades, enfim, é uma visão de mundo diante de verdades, não diante de mentiras. Então, a mentira não é opinião. Ela tem que ter embasamento. Opinião é embasamento. E opinião, acima de tudo, é respeito. A minha opinião não elimina a sua opinião. As opiniões existem justamente para conversarem, para dialogarem. A minha opinião é essa, a sua é aquela, ok, não precisa virar uma guerra. Então, discurso de ódio não é opinião, ameaça não é opinião, são crimes muitas vezes. Então, essa falácia do é só a minha opinião é uma coisa para a gente repensar. Então, refazendo a frase aqui, ódio, intolerância, ameaça, segregação, não são opinião. Não se justifica opinião, segregação, ódio, com opinião. Ah, mas é minha opinião. Não. Quando você ofende outra pessoa, você não está opinando, você está ofendendo. Outra coisa que a gente ouve bastante, ah, mas eu só brinquei, foi só uma brincadeira, né? Eu acho que aí entra um pouquinho da empatia, né? Ah, mas eu quis só brincar. A pessoa chorou, a pessoa ficou mal, a pessoa foi no banheiro chorar depois que eu fiz aquela brincadeira. Isso é brincadeira? Vale uma pergunta. Ah, mas eu achei graça. Tá, mas você, a sua, o seu sentimento pode ser generalizado? Todo mundo pensa igual a você, sente igual a você, tem as mesmas experiências que você. De repente, uma brincadeira, entre aspas, que para mim é brincadeira, ofender o outro, porque o outro tem uma vivência sobre aquele assunto diferente da minha. E para ele, aquilo é dolorido. Para ele, aquilo é ruim. E aquilo para ele não é brincadeira. Então, acho que vale a gente pensar o que é brincadeira. Brincadeira é quando todo mundo ri. Brincadeira é quando todo mundo acha graça. Brincadeira é quando todo mundo está conectado numa ideia de graça. Quando alguém se ofendeu, deixou de ser brincadeira para aquela pessoa. E aí me cabe pedir desculpa. Desculpa, eu achava que isso era engraçado, acabei de descobrir que isso ofende alguém, não vou mais brincar com isso. Ah, mas fica tão chato o mundo assim. Será? Será que é chato respeitar o outro? Será que a gente gostaria de ser ofendido com uma brincadeira que para alguém é brincadeira? Então, coloque-se no lugar de quem se ofendeu. Ah, mas quanto mimimi. Mimimi para você quando você não está dentro da dor. Quando a dor é sua, não é mimimi. Então, vamos respeitar a dor de cada um. Vamos respeitar a diferença de cada um, a vivência de cada um. Então, brincadeira é quando todo mundo acha graça. Brincadeira é quando todo mundo gosta. Então, acabei de falar isso. Está aí a telinha só para complementar. E, por fim, a última colocação que a gente tanto ouve. Ah, mas ele não é normal. Ela não é normal. Normal sou eu. A gente sempre acha que a normalidade é a gente. O outro nunca é normal. O que é normal, gente? O que seria a ideia de normalidade? Agora a gente vai fazer essa pergunta. O que é normal? O normal geralmente é um modelo. E muitas vezes esse modelo é impositivo. A normalidade da beleza. O corpo normal. O que é um corpo normal? A beleza do corpo normal. Não existe. Cabelos normais. Até hoje vende no supermercado shampoo para cabelos normais. O que é isso? Tem cabelo anormal? O que seria um cabelo anormal? Ele precisa de tratamento psicológico? Cabelo é... Não existe, gente. Todo cabelo é normal. Todo cabelo é cabelo. Então, a gente tem uma ideia de normalidade que muitas vezes é imposto por uma maioria de pessoas que desconsidera as minorias. Então, o normal é o meu normal. O seu não é. Então, eu convidaria vocês a pensarem no Caetano Veloso aqui, que é um artista que eu amo. Inclusive, é tema do meu mestrado. Eu trabalho a ideia do Caetano Tropicália, Caetano Veloso, Narciso em Férias, falando com Narciso em Bolhas dos tempos de hoje. Narciso em Férias, que narra lá um episódio dos anos 60 que ele viveu. Caetano tem uma música que diz que de perto ninguém é normal. Por que de perto ninguém é normal? Porque se você olhar a pessoa de fato como ela é, todo mundo é diferente. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que nós somos todos anormais. Não é isso. De perto ninguém tem uma normatividade que se encaixe dentro de caixinhas. De perto somos todos diferentes. É isso que ele está dizendo. Então, dá para a gente dizer também que de perto todo mundo é normal dentro de uma ideia de que todo mundo é diferente. Então, é isso que Caetano nos convida a pensar. De perto ninguém é normal. Essa música, aliás, é muito legal. Bom, gente, esse é o livro. Falando um pouquinho da experiência, eu acho que pode inspirar a gente a pensar em projetos dentro da escola, dentro da vida. A ideia de trabalhar esse livro foi trazer o outro para dentro do livro. É uma conversa constante entre eu e o outro. Eu e o outro. Eu e o outro. A primeira coisa que eu pensei para fazer esse livro é assim. Eu não quero falar de diversidade sozinho. Porque eu não sei tudo de diversidade. Porque eu não posso me arrogar o papel de eu sou quem vai falar tudo sobre diversidade e ponto. Seria um monólogo. E para falar de diversidade como monólogo, eu pensei que era melhor nem falar. Eu já tinha publicado algumas coisas sobre diversidade em pequenas editoras, em que eu também trouxe pessoas, entrevistas. Eu sou jornalista, né? Então, a minha... Inclusive, eu nasci aí no interior, perto de Limeira, trabalhei em jornal aí no interior e sempre gostei da reportagem, né? Sempre gostei de falar com gente, sempre gostei de contar histórias, né? E eu acho que ouvir as histórias dos outros, ouvir as histórias dos outros é muito interessante para a gente pensar sobre nós, sobre o mundo, sobre a nossa existência. Então, a ideia do livro foi trazer histórias de vida. A diversidade através de narrativas de histórias de vida. E aí eu exerci um pouco do meu papel de jornalista, né? Conversar com as pessoas, trazer a diversidade através de histórias reais de vida. E que tipo de diversidade? Todas as possíveis, né? Tudo a diversidade. Todo ser humano é diverso. Então, o livro tem uma infinidade de pessoas contando as suas histórias, né? Eu fui buscando histórias de vida. Foram dois anos garimpando histórias de vida para construir essa obra. E eu diria para vocês, gente, eu sou de uma... Eu nasci no interior, estudei em escola pública a minha vida inteira, e meu sonho era vir para São Paulo, meu sonho era trabalhar no jornalismo, meu sonho... E eu nunca sonhei em escrever um livro. Achava que isso era impossível. Uma pessoa como eu, que nunca tive privilégios... Quer dizer, todos nós somos privilegiados, de alguma maneira, estarmos aqui, num país tão desigual que nem o Brasil. Mas eu nunca achei que eu podia escrever um livro. Quando eu comecei a trabalhar em editora, trabalhei em jornal, trabalhei em editora, depois que eu fui para o mundo acadêmico, eu cheguei tarde no mundo acadêmico, né? Eu nunca achei que eu podia escrever um livro. E eu digo a vocês, escrevam. Quem tem sonho de escrever um livro, não jogue fora. A gente precisa de diversidade de autores, né? A gente precisa de mais mulheres escrevendo, a gente precisa de mais pessoas negras, pretas escrevendo. A gente precisa de mais diversidade entre quem escreve. Se a gente pegar hoje um espectro dos autores brasileiros, a maioria são pessoas da elite econômica, são pessoas de uma normalidade, entre aspas, privilegiada no Brasil. E a gente precisa de novos autores, até para ter novas narrativas, para a gente poder diversificar o olhar para o outro, para o mundo. Então, a conversa aqui foi entre... Estou martelando aqui no meu apartamento, no meu apartamento vizinho, mas acho que vai parar. Esse é o mal de morar em apartamento. Uma conversa entre o outro e eu. Então, a ideia do livro já começa na estética da diferença. Eu pensei no seguinte, eu quero que toda pessoa que abra o livro tenha uma... Nunca encontre só eu falando. Então, o que eu me impus? Eu só vou escrever nas páginas da direita, eu só vou escrever nas páginas ímpares. Eu, como autor, eu, como... A minha fala, o meu olhar está nas páginas brancas, nas páginas ímpares. Nas páginas pares, tem o outro. Então, do lado das páginas pares, só tem o outro. Como assim só tem o outro? Só tem citações ou histórias de vida. Ah, mas foi você que escreveu tudo. Sim, eu não vou me tirar aqui a responsabilidade de que o livro é, logicamente, um livro autoral. Então, até a busca dos personagens, a responsabilidade de tudo ali é minha. Porém, o espaço da página da esquerda, da página par, é o espaço da voz do outro. E aí eu tiro essa coisa de dar voz. Eu não dou voz a ninguém. Quem sou eu para dar voz a alguém? Eu não tenho todas as vozes. É buscar falar junto. É trazer a voz junto com a sua. Então, a ideia de trazer o outro é buscar a voz do outro para compor junto com a sua. Então, as páginas são de cores diferentes, o tipo de letra, a tipologia é diferente, justamente para compor essa ideia de eu e o outro. Então, toda vez que você abrir o livro, eu vou estar de um lado e a citação do outro, a história de vida do outro vai estar de outro. É uma forma de... A diversidade está em todas as aberturas do livro, até nas cores de página. Por quê, gente? E aí entra uma coisa muito interessante. Nenhum de nós ocupa todos os lugares de fala. E aí eu já vou emprestar a expressão da Djamila Ribeiro, que é a autora que trabalha essa ideia de lugar de fala. Então, lugar de fala é lugar social. Lugar de fala é o meu lugar, o seu lugar, todo mundo tem o seu lugar. Ninguém ocupa todos os lugares. O autor de livro não ocupa todos os lugares. Apesar da literatura ter lá o autor, o eu lírico, se for um livro poético, o narrador, a gente estava falando aqui de Dom Casmurro, que a gente tem que ler Dom Casmurro para o vestibular, e a gente odeia Machado de Assis nessa época da vida, e depois da faculdade a gente começa a amar o Machado de Assis, porque ele é genial, e não explicaram para a gente como ele era genial. Dom Casmurro é o Bentinho que escreve, não é o Machado de Assis. É o Bentinho que narra. Capitu traiu ou não traiu? Não sei. O livro traz a cabeça do Bentinho sobre a traição, entre aspas, da Capitu. E o Machado faz isso de propósito. Não é o autor onisciente falando. É o lugar de fala daquele personagem, que não é a única verdade. Então, trabalhar a ideia de lugar de fala, primeiro que não é, lugar de fala não impede ninguém de falar. Pelo contrário, eu posso falar sobre todos os grupos sociais. Mas quando eu não faço parte daquele grupo, quando eu não conheço aquele grupo, quando eu não vivencio aquele grupo, me cabe o lugar de escuta. Me cabe... O que é o lugar de escuta? Entender sobre outro grupo. Quando eu não sei sobre determinada coisa, me cabe aprender. E como que eu aprendo? Como que a minha avó falava pra mim? Você tem duas orelhas e uma boca, fale menos e ouça mais. Então, ouça sobre o grupo. Entenda sobre o grupo. E é uma coisa que hoje em dia, em rede social, a gente não está muito acostumado. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. A gente lê um título, já fica furioso pra colocar a nossa opinião. E, na verdade, às vezes, é importante escutar, é importante ir além do primeiro parágrafo, é importante ir além do título, é importante aprofundar um pouquinho, até por não falar besteira. Então, a gente precisa exercitar o lugar de ouvir, ouvir o outro. Ouvir o outro grupo. Entender sobre aquilo que eu não conheço. E aí, sim, eu posso falar sobre o grupo, eu posso falar, me somar à luta do grupo. Eu posso fazer críticas. O que eu não posso é achar que eu represento um grupo do qual eu não faço parte. E daí o conceito de lugar de fala da Djamila Ribeiro. Não quer dizer que eu não possa falar sobre um grupo do qual eu não faço parte. Mas eu não posso querer representar um grupo do qual eu não faço parte. Eu não posso querer falar por ele. Eu tenho que saber que ele tem o direito de falar. O direito de existir. Enquanto representatividade, inclusive. Então, nenhum autor de livro exerce todos os lugares de fala. A gente fala a partir do nosso. Por isso que é importante a diversidade de autores. Então, quem quiser escrever livro aqui, escrevam. Vou deixar meu contato depois que eu vou... Quem precisar de qualquer parceiro na luta para escrever um livro, eu estou junto com vocês. Então, a ideia foi assim. Entre tantos grupos, entre tantas realidades de vida que eu não conheço, eu quero ouvir. Eu quero reproduzir. Eu quero publicar com essas pessoas. Eu quero compor uma obra em que todos possam estar juntos. Todos que eu digo, todos os possíveis dentro daquela obra. O livro não traz toda a diversidade que existe no mundo. Essa não foi a ideia. Mas é tentar trazer um grupo de pessoas. Foram 43 pessoas que falaram. Para a gente dividir esses olhares, essas vozes, essas realidades. Então, a ideia foi escrever sobre diversidade na diversidade. Com a diversidade. e não falar sobre diversidade de uma torre de marfim em que eu acho, tudo o que eu acho está ali, tudo o que eu penso está ali. E é claro, gente, quando eu trabalho conceitos, eu tenho que trazer bibliografias. Todos os conceitos de diversidade que eu trabalho no livro são com base em autores que falaram sobre elas. E assim é um trabalho. Desde o ensino fundamental, médio, principalmente o ensino acadêmico, a gente tem que se basear em fontes. Não tirei, isso das vozes da minha cabeça. Não. Quando eu falo de lugar de fala, eu vou citar de Jamila. Quando eu falo do que é diversidade, eu vou buscar um autor que explique o que é diversidade. Quando eu falo do que é respeito, eu vou lá na origem da palavra respeito. Então, saber que tudo tem uma fonte. E claro que eu posso discorrer sobre ela, eu posso opinar sobre ela, eu posso contextualizá-la numa determinada visão de mundo. Isso é possível. Mas eu tenho que saber que aquilo tem que ter uma fonte. Então, a ideia foi trazer a diversidade para o olhar da diversidade. Então, o livro tem 26 citações nas páginas pares, 26 conceitos nas páginas ímpares, na primeira parte. Então, são 26 conceitos de diversidade e 26 citações. 43 histórias de vida na segunda parte, com 43 contextos dessas histórias de vida. O que é isso? São 43 pessoas contando um pouquinho da sua história. e aí eu vou trabalhar na segunda parte do livro um contexto daquilo. Então, por exemplo, tem uma líder indígena, que é uma mulher, que está dentro das lideranças de uma tribo aqui na Zona Sul de São Paulo. Existem tribos de índios na cidade de São Paulo, indígenas. e eles não têm a figura do cacique masculino. É um grupo de pessoas que comanda a tribo e ela, como mulher, é uma das líderes. Então, ela conta um pouquinho da história dela. Aí, na minha parte de escrever, eu vou falar um pouquinho do contexto da situação indígena no Brasil. Ela é uma história, mas existem tantas outras, milhares de histórias entre os indígenas que vivem no Brasil que se parecem com a dela. Buscar representatividade, buscar respeito, buscar ter os seus espaços preservados, ter a sua cultura valorizada. Afinal de contas, eles são o povo original do Brasil. Nós estamos aí, ano que vem, 100 anos da semana de arte moderna. Os modernistas pediam muito isso, né? Olhem para as nossas raízes, olhemos para as nossas raízes, olhemos para a nossa cultura, sem desprezar a nossa cultura. Não é negar o que vem de fora, mas é não se deixar aculturar. Eu tenho que saber que eu tenho a minha história, eu tenho a minha raiz cultural, eu preciso valorizá-la, até para saber quando que eu vou emprestar o conceito de fora e misturar, né? A ideia da modernista é sincrética, né? É mistura. Gosto de Caetano porque Caetano é um antropofágico, né? Ele traz muito desse sincretismo, né? Dessa mistura. O Brasil é um país de misturas, né? É um país sincrético. Mas a gente tem que saber as nossas origens, né? A nossa origem indígena, a nossa origem que vem da matriz africana, a nossa origem que veio de Portugal, a nossa origem europeia também, que constituíram esse país diverso e todas as outras imigrações que chegaram aqui e constituíram essa brasilidade que é tão diversa. Que o Darcy Ribeiro, que é um grande autor, ele cita essa brasilidade, ele fala que às vezes parece uma ninguendade, né? Parece que a gente é ninguém. A gente é tão misturado que a gente vira ninguém, né? Tem um vídeo dele que o loiro é chamado de alemão, aquele que tem um olho um pouquinho mais diferente do nosso é o japa, japonês. Então ele fala e são todos brasileiros, né? Ele fala todo mundo que tem esses traços, o traço de europeu, o traço do oriental, o traço do africano, são todos brasileiros constituídos aqui no Brasil que mostram essa diversidade que nós temos aqui, né? E às vezes ele fala parece que é ninguém, é tanta mistura que parece que é ninguém. Você vai buscar as raízes em outros países, mas na verdade são todos brasileiros. Qual é a cara do brasileiro? É a cara da mistura, né? E que tem dentro delas suas especificidades. Então o Darcy Ribeiro fala dessa ninguendade, né? Qual é a brasilidade, né? Que é tão difícil de a gente encarar, porque Nelson Rodrigues já dizia que a gente tem complexo de vira-lata, né? A gente sempre acha que o que vem de fora é melhor do que a gente produz aqui dentro, né? E isso é verdade, né? Então quais são os conceitos que o livro trabalha? Aqui tem alguns, tá? São 26, né? Então o conceito de liberdade, o que é liberdade? O conceito de respeito que eu já falei pra vocês, né? Respeitar é olhar pra trás, é ver de novo. O conceito de maiorias e minorias, isso é interessante. O que é maioria e o que é minoria? Ah, mas mulheres são maioria numérica. Negros são maioria étnica no Brasil. Por que eu chamo de minoria? Pode. Tem lá um autor chamado Muni Sodré, um grande autor usado na comunicação, que ele vai falar que a maioria e minorias sociais não dependem só do número de pessoas, depende de outros fatores. Por exemplo, esse grupo tem voz de representatividade na sociedade? Esse grupo tem voz de poder na sociedade? O que ele tem diante dos outros grupos? Ele está mais vulnerável? Ele tem representatividade? Então, esses conceitos vão mostrar. Quando eu tenho uma situação de inferioridade em acesso a direitos e oportunidades, eu tenho uma minoria constituída, mesmo que ela seja maioria numérica. Então, é um conceito de minoria e maioria social. Eu posso dizer que mulheres e negros são um grupo minoritário, não pelo número, mas pela situação em que estão. E daí a importância de pensar nas lutas desses grupos para que eles sejam respeitados tanto quanto outros grupos. A questão do vulnerável. O vulnerável é um passo além. O vulnerável é aquele que está em perigo. O morador de rua é um vulnerável, por exemplo. O vulnerável é aquele que... Pessoas que sofrem violência constante só pela cena que elas são, são pessoas vulneráveis. O conceito de diversidade e inclusão. Tem uma frase muito legal que é a diversidade é convidar para o baile, inclusão é pedir para dançar, convidar para dançar. Então, diversidade é o entendimento da diferença. É preciso entender diversidade para praticar inclusão, porque inclusão é um conjunto de ações que coloquem as pessoas em condição de igualdade de oportunidades. Então, entender diversidade e praticar inclusão. E acessibilidade? A gente pensa em acessibilidade quando a gente vai falar de pessoas com deficiência. E é verdade, está muito ligado a isso. Acessibilidade é trabalhar espaços em que todos caibam, em que todos sejam bem-vindos, em que todos sejam acolhidos. E aí entra um conceito importante. Esses espaços, quanto menos eles forem adaptados para, melhor. E aí entra um conceito que é desenho universal. O conceito de desenho universal é pensar nos espaços para todo mundo já quando eu vou construí-los. Isso cabe aqui para quem quiser trabalhar arquitetura, engenharia. Isso começou dentro da arquitetura, numa universidade lá dos Estados Unidos. Trabalhar a ideia de desenho universal é eu pensar num auditório, por exemplo, que caiba a todos os tipos de pessoas sem precisar de adaptações. Isso é o conceito de desenho universal. É construir a acessibilidade desde o início. Não precisar adaptar lugares. É difícil? Lógico que é difícil. Mas é um conceito de... Isso não cabe só para espaços. Se eu vou escrever um livro e quem não consegue ler com os olhos, quem tem deficiência visual, como ele vai conhecer o livro? Ah, eu posso ter áudio. Tá, eu posso também tebrar ele. Ah, legal. Eu posso ter uns códigos que é que me levam para vídeos. Ah, bacana. Então eu estou construindo um livro acessível. Eu já estou pensando antes de escrevê-lo. Isso é desenho universal. Acessibilidade é eu pegar o PDF do livro e transformar em áudio. Aí eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma adaptação. Então o desenho universal, ele constrói a acessibilidade na concepção de projetos. Outro conceito importante, normatividade. O que é normal? A gente falou sobre isso. A normatividade, geralmente, ela dá para um conceito dominante de o que é normal. E aí o perigo é quem está fora dela é considerado anormal. Normal é ser... É ter o quê? Um corpo caucasiano, cabelo liso, olhos claros. Isso é o bonito. Entre aspas. O conceito de beleza que prevaleceu por muito tempo nas propagandas. Tá, então o resto não é. Esse é o problema. Esse resto, entre aspas, é grande parte da população que não está representada, que não é considerada bela. E essa é uma discussão muito importante nos tempos de hoje. As marcas estão se tocando que é preciso colocar diferentes nas campanhas. É preciso colocar pessoas de diferentes tipos de beleza nas suas peças. Porque elas representam a população. Elas representam uma realidade. E quem falou que o belo é só aquele tipo? O que é o belo? O belo está no objeto que eu vejo ou está na relação entre mim e ele? A gente pode pensar isso até na questão da arte. A beleza está no quadro ou está na relação que tem comigo? Então, o que é beleza? É uma questão muito mais diversa, muito mais ampla, do que apenas olhar para um padrão instituído. Então, a ideia de normativizar um padrão, o perigo é você deixar a pessoa sofrendo que não estão dentro daquele padrão. Nada contra os que estão no padrão. Mas e os que não estão? O que eu faço com eles? Finge que eles não existem? E aí, já falei lugar de fala, lugar de escuta, lugar de privilégio. Ocupamos privilégios dentro da sociedade quando a gente pode, numa quinta-feira de manhã, estar falando sobre isso numa boa instituição de ensino. Agora, privilégio é culpa? Não. Eu não tenho culpa de ter esse privilégio. Agora, se eu usar esse privilégio para submeter outras pessoas, subjulgar outras pessoas, aí sim eu estou usando esse privilégio como uma porção de grande culpa. Eu não estou mudando. Então, usar espaço de privilégio que nós temos para mudar a sociedade. Para fazer a sociedade ser menos desigual. Nada melhor do que quem tem lugares de privilégio usá-lo para mudar a realidade porque todos ganham. Então, lugar de privilégio é entender os privilégios que nós temos e o que a gente pode fazer com eles. Eu vou eternizar a realidade desigual através do meu privilégio? Não, eu quero mudar um pouquinho a realidade. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer pela sociedade dentro do meu privilégio? O que eu posso fazer pelo conceito coletivo dentro do meu privilégio? A ideia de aculturação. Aculturação é só colocar um cocar de índio e sair no carnaval? Tem um autor muito interessante que ele publicou, inclusive, na mesma editora da Jamila Ribeiro, que ele fala aculturação é mais do que eu me pintar de índio para pular o carnaval, para brincar o carnaval. Aculturação é quando há uma relação de poder. É quando eu subjugo a outra cultura. É quando eu escraxo a outra cultura não entendendo que ela tem um valor para aquele grupo. É mais do que apenas imitar aquilo. Então, a apropriação cultural é quando eu me apodero de uma realidade numa relação de poder. E a culturação é quando eu imponho a minha cultura sobre a outra. o colonizador fez isso com o indígena quando chegou no Brasil. Você vai ter que seguir a minha fé, trabalhar do jeito que eu considero o trabalho. Praticamente, escravizou aquele povo que já tinha uma cultura, mas ela foi desprezada. Então, isso é a culturação. A apropriação cultural é quando eu me aproprio de uma cultura e exerço uma relação de poder sobre aquilo. Comunicação não violenta, essa é importantíssima nos tempos de hoje. Trabalhar com assertividade, trabalhar com diálogo. Como que eu dialogo nas redes sociais? É possível? É possível criar diálogo nas redes sociais? Será? Como? As empresas, às vezes, não conseguem. Olhem os comentários que há em postagens de empresas no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você tem ofensas pela marca da empresa, pelo produto da empresa. Pessoas brigando porque um prefere o Android, outro prefere o iOS. Enfim, né? Roubagens que viram briga. Tudo vira polêmica. Tudo vira polarização dentro desse mundo de algoritmos que nos confinam em bolhas de pensamentos comuns, afins. Então, preciso aprender o que é comunicação não violenta. Eu preciso botar a bola no chão, respirar e falar assim, peraí, pensar alguns segundos antes de postar. Pensar um pouquinho na questão de que comunicação é interagir. Comunicação é troca e comunicação precisa olhar sempre para o lado do outro. Se eu me comunico eu estou falando com alguém. Como que eu quero falar com essa pessoa? Não é uma flecha que eu atinjo o alvo e dane-se o alvo. É uma troca. Essa questão da ética, a questão da moral, o que é ética e moral? Ética sendo um conceito mais coletivo, moral um conceito mais pessoal. sustentabilidade, tão importante nos tempos de hoje. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é pensar nas próximas gerações, construir espaço de convivência diante dos bens naturais, pensando que as outras gerações futuras precisarão também desses espaços. Que mundo vamos deixar para as próximas gerações? Especismo, o especismo é como eu olho para as outras espécies. É um preconceito de eu pensar que a minha espécie é melhor que as outras. Eu posso fazer o que eu quiser com as outras, tacar fogo na mata, escravizar os animais, fazer o que eu quiser. Esse é um especismo. Eu sou melhor e... Tá, mas será que eu sou melhor? Será que eu sobrevivo sem a biodiversidade? Eu destruo toda a biodiversidade? A humanidade existe sem isso? Não. A gente já está vendo que não. Quanto mais a gente destrói a biodiversidade, mais a gente se destrói. A questão do afeto, pensando aí no Spinoza, que é um grande autor da questão do afeto. O que me afeta, te afeta. A questão de pensar no afeto como uma troca de afetos. O que eu faço, te afeta. Tudo que eu faço afeta alguém. Como que eu quero afetar alguém? A questão do diálogo, o dialogismo, a comunicação dialógica, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. É fácil, gente. É dificílimo. É difícil, né? Mas tentar se colocar no lugar do outro é possível. Eu nunca vou conseguir estar no lugar do outro, mas tentar me colocar no lugar dele me permite um olhar mais amplo sobre a realidade. Me permite sair um pouquinho do meu umbigo. Então, vamos tentar ser empáticos. Então, esses são alguns dos conceitos que trabalho dentro de todos eles com os seus devidos autores. Não sou eu que estou falando sobre sem base nenhuma. Eu estou falando com base em quem trabalhou esses conceitos. Então, o livro tem toda uma bibliografia, né? E aí, um exemplo das páginas que trabalham esses conceitos. Aqui, o conceito de respeito, como eu já falei para vocês. E uma citação, né? Eu adoro essa citação da Maya Angelou, uma escritora, poetisa, artista, negra, americana, norte-americana, estadunidense. Ela lutou junto com o Malcolm X, junto com o Martin Luther King, uma grande lutadora das causas do povo negro. E ela tem um livro muito lindo de poesias que ela fala tem que ser arco-íris na nuvem de alguém. E aí, o livro tem na primeira parte essas frases, né? É uma linguagem bastante de internet, né? As frases, né? Só que eu tive que pegar a origem de todas essas frases. Foi uma luta, né? Aonde vem isso? São 26 frases. Em que livro está essa frase? Da onde você tirou isso exatamente? E é uma forma também de, ah, gostei dessa frase. Gostei desse autor. Tem um pouquinho lá do autor, né? Aonde eu vou buscar? Eu quero ler esse livro. Gostei, né? Então tem lá a citação de onde está. Então é uma forma também de o livro não ser uma coisa que se basta nele. Eu estou convidando para as pessoas saberem mais, se quiserem, em outras obras. e vocês perceberam que tem também um código QR em todas as páginas. Eu vou falar sobre isso depois, mas tudo que está em texto aqui está em áudio. Então vocês podem ouvir. Você colocou o QR Code aqui, colocou com o celular, você pode ouvir. Todos os textos do livro são também em áudio. Tanto os textos meus quanto as histórias de vida na voz das personagens. E as histórias de vida, né? Então tem vários, tem várias diversidades. A líder indígena, falar um pouquinho do povo indígena que vive dentro de uma metrópole como São Paulo, né? E que vive no Brasil todo. Tem uma senhora diarista. A senhora diarista conta, por exemplo, que ela já trabalhou em casas em que a patroa não deixava ela usar o mesmo talher, o mesmo copo, como se ela fosse gente inferior, né? Que falava para ela se você manchar esse tapete, nem que você trabalhar a vida inteira você vai conseguir pagar. E ela fala, eu tenho orgulho de ser diarista. Ela fala, eu trabalho direito, eu faço meu trabalho direito. E aí, onde eu vou falar o meu contexto, eu vou falar estatísticas, né? Sobre o trabalho. Então ela conta a história dela e eu vou falar um pouquinho de estatística a partir de pesquisas. Por exemplo, no Brasil, em relação à Alemanha, vou fazer uma comparação. Os trabalhos braçais no Brasil, dentro de corporações, diante do que acontece na Alemanha, a diferença salarial entre os trabalhos braçais e os trabalhos que ganham mais em uma empresa no Brasil chega a mais de 20, 30 vezes a diferença salarial. Então é muito diferente o salário entre quem limpa o chão e quem está na diretoria. Na Alemanha, essa diferença é de 7 vezes. Então é muito comum você ver o cara que limpa o chão da empresa chegar com um carro parecido com o carro do diretor. Por quê? Porque o cara que limpa o chão tem valor. E a dona Damiana, que é a diarista que eu entrevistei, ela tem valor. Então ela não deu errado. E é uma questão para a gente pensar, né? Dar errado é trabalhar de diarista? Dar errado é trabalhar de coletor de lixo? Dar errado é limpar chão? É trabalhar na manutenção? Não. São profissões que merecem o nosso respeito. Dar errado é uma sociedade não valorizar esses profissionais. Na verdade, não é a dona Damiana que deu errado. Deu errado a sociedade que não sabe valorizá-la. Porque o trabalho dela é importante. Tanto quanto o meu trabalho, o trabalho do médico, o trabalho do engenheiro. Então trabalhar um pouquinho da diversidade profissional. Aí entrevistei um jardineiro. Inclusive trabalha lá no Senac. Ele trabalha cantando. Adora molhar as plantas, cuidar das plantas ali. E lá tem muitos jardins, né? É gigante o campus lá. E ele fala, eu lido com a terra porque a terra para mim é uma divindade. E ele trabalha feliz. Então o trabalho dele é importante. Aí tem a questão da diversidade étnica. Muitas negras, pretas, pretos. O professor universitário preto, a menina preta que só aos 18 anos resolveu deixar o cabelo natural e ainda com medo de sofrer bullying porque ela alisava o cabelo. Nada contra alisar o cabelo também. Cada um faz o que quer. Mas não forçado. Se você é forçado a fazer aquilo porque a sociedade acha que o seu jeito natural é ruim, isso não é legal. Vários educadores, vários professores, arte-educadores, educadores de criança, educadores de universidade, né? Pessoas que trabalham com empresas, educação empresarial. Hoje em dia, trabalhar a educação corporativa é uma nova empregabilidade. Pessoas trabalhando, inclusive, temas como diversidade dentro das empresas, ensinando funcionários. virou um mercado poderoso isso. Motivação dentro de empresas virou um mercado também poderoso, né? Pessoas com deficiência, eu trabalhei, eu entrevistei uma menina que ela ficou tetraplégica depois de adulta e ela falou, eu acordei no novo corpo. Eu não tive tempo nem de me despedir daquele corpo que eu tinha. E eu tive que aprender a lidar com esse corpo. Ela falou, e de repente, eu tive que me reinventar. E ela fala uma coisa muito legal, eu não me sinto nem a coitada, nem a heroína. Eu sou uma pessoa tentando sobreviver. Eu sou uma pessoa buscando sobreviver como qualquer outra. Então, assim, pensar a diversidade como algo do que a gente se transforma. A diversidade não é só olhar para o outro e para mim. A diversidade é também pensar que eu me transformo ao longo da minha vida. Eu vou me tornando diferente ao longo da minha vida conforme as minhas experiências, as coisas que eu não espero que vão acontecer, as minhas escolhas, as minhas descobertas. Tudo isso é diversidade. Então, a minha trajetória no mundo é uma história de diversidade. Então, tem pessoas com deficiência visual, auditiva. A menina que tem deficiência auditiva, ela gravou, ao invés de ela gravar com a voz, porque ela é surda muda, ela gravou um vídeo com linguagem de sinais. Então, o QR Code dela está falando em linguagem de sinais. Então, a busca de ser um livro acessível. Um refugiado. Um refugiado dá um depoimento muito legal, ele fala todo mundo é gente. Eu vim buscar ser gente aqui no Brasil. E é muito legal o depoimento dele. Uma pessoa que largou tudo para ser andarilho. Ele vive pegando carona, vivendo pelas cidades do Brasil. Foi a maior dificuldade falar com esse cara, porque ele nunca parava nos lugares. Tinha lugar que não tinha sinal de celular, mas eu consegui. A diversidade religiosa. Então, tem uma menina cristã que fala sobre a crença dela, tem uma menina budista, tem um menino umbandista, tem um professor que trabalha a questão do candomblé dentro... Tem até uma extensão lá, que é um chefe de cozinha que trabalha com a gente. Ele tem um trabalho que se chama Comida de Santo. Então, ele trabalha a ideia da comida como uma forma da expressão cultural das religiões de matriz africana. Ele fala sobre a fé dele. E a condição deles foi o seguinte, olha, contem sobre a fé de vocês e o que vocês acham das outras. E o legal é que todos falaram, eu respeito as outras formas de fé. Eu tenho a minha e respeito as outras. Não tem por que eu não respeitar. Se eu acredito numa divindade, eu preciso respeitar o outro. O meu Deus tem que fazer bem pra mim. Eu não tenho que impor nada aos outros. Aposentada que ainda trabalha, tem a menina em seu primeiro emprego, então a diversidade do trabalho. Mulheres que já foram assediadas, as vítimas de violência que se empoderaram, ativistas de meio ambiente, ativistas que cuidam de animais, ativistas que cuidam, enfim, de diversas áreas. E aí a questão da diversidade de orientação sexual, de identidade de gênero, as pessoas queer, enfim. A ideia foi trazer gente. Gente, 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 gente. Quanto mais gente que chegava ao projeto, melhor. E a dificuldade foi parar de escrever, porque se for um 43, eu queria ter mais 43. Aí chega uma hora que a própria editora fala, chega, se você continuar, não vai sair em livro, né? Então, aí eu parei nos 43 personagens que estão aqui, essas são as carinhas deles, deles e delas. E assim, gente, essas pessoas me transformaram. São 43 pessoas que cada depoimento que eu ia pegando, eu ia me transformando. Eu ia me diversificando dentro da minha experiência de vida, né? Aqui eu tenho pessoas que eu nunca vi na minha vida e que conheci através do livro, pessoas que já tinham convivido comigo, pessoas que foram indicadas por outras pessoas, né? Essa primeira aqui, lá em cima, na esquerda, ela deu, inclusive, um depoimento num programa da Globo que chama Falas de Respeito. É Ariadne Ribeiro. Uma grande pessoa. Tem uma história super de desafio. Ela trabalha na ONU. Enfim. A ideia foi trazer diferenças, foi trazer histórias de pessoas, pessoas de verdade, né? Pessoas que, em algum momento da vida, tiveram um problema com preconceito por causa do seu formato de corpo, por causa da sua orientação, por causa do seu gênero, por causa da sua etnia, da sua religião. Mas pessoas que, acima de tudo, acreditam naquilo que são. Pessoas que buscam ter uma personalidade no mundo e entendem que fazem a diferença. Tem um menino aqui que sofreu depressão, conta a história dele, tentou tirar a própria vida, e aí ele busca hoje levar um trabalho de conscientização sobre isso. Tem um menino que criou um projeto muito lindo aqui em São Paulo chamado SP Invisível, que ele traz narrativas de pessoas que moram nas ruas. e ele cria, ele criou um site, ele está lançando um livro. Então, ele tenta dar vida a pessoas que a gente nem percebe que estão na rua, que são invisíveis, entre aspas, porque ninguém quer ver. Pessoas que defendem o meio ambiente, pessoas que têm deficiências diversas. Essas pessoas, eu acho que todas elas somaram muito naquilo que eu me transformei depois da conversa com elas. é um mosaico de pessoas. São toda a diversidade? Não. São a diversidade que falou comigo. A ideia do livro não é que você lê e fala assim, nossa, eu entendi o que é a diversidade através dessas histórias. Não. A ideia do livro é te provocar a olhar a diversidade que está perto de você. Aqui tem a segunda parte, essa é a líder indígena, então, a história dela e aí o que eu estou falando, o meu contexto da outra página. E aí tem um código QR que você ouve a voz dela e a minha falando sobre esse texto que está aí. Então, é um livro todo audível, um audiolivro também. E aí, eu queria terminar convidando vocês a pensar quem é o outro? Quem é o outro? Já que o livro é uma conversa entre mim e o outro, convidando vocês a olharem para o outro, como a gente enxerga o outro? Eu trouxe aqui alguns autores para a gente pensar no outro. O outro é o inferno? Tem uma frase do Jean-Paul Sartre que fala, o inferno são os outros. Por que ele escreveu isso? O Sartre é um existencialista, é o cara que fala que somos condenados à liberdade. Ele escreveu na época do nazismo, ele viveu o terror do nazismo, e ele faz uma crítica grande a essa visão desumana do nazismo. E o Sartre vai dizer, quando eu não concebo a existência do outro, para mim o outro é um inferno. Quando eu não respeito o outro, o outro vira um inferno para mim. E ele diz isso num livro, que é uma peça de teatro que ele escreveu, que na tradução para o português chama-se Entre Quatro Paredes. E a história do livro é assim, três pessoas morrem e acordam no inferno. Foram para o inferno as três. E o inferno não tem todos aqueles arquétipos que a gente conhece do inferno e fogo, diabo, tridente, etc. Não, o inferno é só uma sala fechada, sem espelho e sem janela, em que as pessoas estão condenadas a se enxergarem no outro. Elas só conseguem ver a cara dos outros. Isso para ele é o inferno para quem não sabe respeitar o outro. Então o outro vira um inferno. O outro está sempre disputando comigo a construção da minha existência. Será que o outro para a gente é um inferno? Ou será que o outro para a gente é a medida do eu? Eu não consigo me definir sem falar do outro, sem pensar no outro. Como eu sou? Alguém perguntou como você se definiria? Você vai pensar nos outros para se definir. O Vigotes que fala muito isso. Pensar em si mesmo requer pensar no outro. Construir a si mesmo requer a ideia do outro. Será que o outro é um caminho para ser civilizado? Sete bilhões de pessoas habitam esse planeta que já não nos suporta mais. Tanto que a gente está destruindo ele. Será que pensar no outro é uma forma de ser civilizado? O que é civilização? O que é barbárie? Tem um livro chamado Civilização e Barbárie que o Francis Wolff tem um artigo ali dentro que ele vai definir civilização e barbárie segundo o seguinte conceito. Civilizado é aquele que concebe a existência do outro mesmo sendo diferente de si. Bárbaro é aquele que não consegue conviver com o outro e quer eliminá-lo simplesmente por ele ser diferente. Esse conceito é novo porque a ideia de civilização se a gente for pensar lá da antiguidade clássica o civilizado é sempre a civilização em questão e o bárbaro é o estrangeiro. Os invasores bárbaros da Europa que começaram a Idade Média é o estrangeiro. Ele está convidando a gente a pensar não, o bárbaro é aquele que não consegue ver o outro como parte de uma sociedade. Então civilização não se mede por dinheiro tecnologia riquezas um país mais civilizado não é um país mais rico é um país que mais tem a concepção do outro enquanto composição da sociedade segundo o Francis Wolff o que é muito legal. Ou será que o outro é um aprendizado? Aí eu vou trazer para um autor brasileiro Paulo Freire Paulo Freire fala o outro é pedagógico eu sempre aprendo com o outro mesmo que eu odeie mesmo que eu não goste mesmo que eu não concorde eu não concordo com essa pessoa mas eu aprendi uma nova forma de olhar o mundo uma nova forma de viver então o outro sempre me ensina até quando eu discordo dele. Sempre há um aprendizado na convivência. O Paulo Freire é um educador então ele sempre vai ver a ótica dele é sempre de que essas coisas comunicativas educam a convivência educa. E aí tem uma frase que eu adoro que é de um autor da comunicação estética um autor francês o Paulo Freire ele vai falar o outro está em mim. Essa frase é muito forte o outro está em mim. Não adianta você negar o outro ele está em você porque a construção da sua personalidade teve influência do outro tem influência do outro. Ele está sempre em você. Até quando você se incomoda com ele ele está em você no seu incômodo. Então não adianta brigar com ele o outro sempre vai estar em você. É melhor aprender a conviver com ele. Todos os tipos de outros estão dentro de mim compõem a minha personalidade. Nós vivemos em sociedade a pandemia mostrou que a gente não pode viver isolado a gente não consegue a gente enlouquece a gente precisa viver em sociedade. Isso é muito importante. Então a gente pensar a ideia do livro foi colocar uma questão importante a diferença começa em mim. E essa é uma questão aonde está a diversidade? A diversidade está no outro. Ou será que a diversidade está em mim? Essa é uma questão importante para a gente pensar. Eu sou diferente de você. Se você me incomoda talvez eu te incomode também. Então a diferença a diversidade começa dentro de mim. E eu preciso encarar isso. E encarando isso eu convivo melhor comigo mesmo primeiro. A primeira diversidade que eu tenho que enfrentar é a minha. Quem sou eu? O que eu quero ser? O que eu posso ser? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus sonhos? O que eu posso ser dentro das minhas diferenças? E parar de brigar com elas. A sua diferença é legal. A sua diferença te constitui. A sua diferença é o seu é o seu diferencial como o próprio nome diz. Diante dos outros. É o que te torna é o que incomoda a sua personalidade. É o que você é diferente não é o que você é igual. Quando você imita alguém você não está sendo você. Eu dou aula de comunicação não verbal falar em público. Eu trabalho muito isso com meus alunos. Busque o seu natural. Eu sempre falo isso para eles. Busque o seu natural. Existe uma maneira natural de você falar em público. E esse é o legal. Os melhores apresentadores de TV são aqueles que buscaram ter uma personalidade. E a diferença deles. Ah, mas eu queria ser o William Bonner. Não precisa ser o William Bonner. O William Bonner é o William Bonner. Só tem ele. Mas tem outras pessoas que têm outras qualidades. Então a questão é qual é a sua diferença. Vive em paz com ela. Molde. Lapide as suas diferenças. E claro melhore naquilo que você acha que pode melhorar. Isso é importante. E por que o nome? Para fechar. Por que o nome Viva entenda a diferença. A gente pensou em vários nomes. Eu comecei pensando em vozes da diversidade. Vozes da empatia. A gente pensou ali. Puxa, vozes parece uma coisa de filme de suspense. Vozes, sei lá do que. E aí a editora falou. Não, queremos mais nomes. E aí essa ideia do Viva Entenda a Diferença. Por quê? Viva a sua diferença. Encare a sua diferença. Viva em paz com a sua diferença. E aprenda a diferença do outro para poder conviver com ele. Então, entenda a diferença das pessoas para conviver com as pessoas. Então, viva e entenda a diferença. O leitor é o último personagem do livro. O livro tem um espaço para o leitor colocar a sua história, colagem, texto, foto, o que quiser. E aí ele pode tirar uma foto e publicar em qualquer rede social com a hashtag Viva Entenda a Diferença. Foi uma maneira de a gente fazer o livro interativo. Então, o leitor é convidado a ser um personagem do livro. Ele está convidado a fazer parte do livro. Então, a ideia de que o livro não se basta nos personagens que estão ali. O leitor faz parte dele. E eu me apresento depois do leitor. Eu sou o 45º. Eu não quis me apresentar em orelha, contra a capa. Não, eu estou no meio dos personagens. Porque todos os personagens me transformaram. Então, aqui, no código QR, aqui está a possibilidade de você publicar isso. E aí, por fim, aonde está a diferença? Aonde está a diversidade? A ideia de que não foi um livro para mostrar a diversidade. Foi um livro para provocar o pensamento sobre diversidade. Todas as 43 pessoas aqui fazem parte de um recorte da diversidade daqueles que toparam falar comigo. Daqueles que toparam dividir a vida deles comigo. E eu agradeço e eu sou muito grato a eles por isso. São pessoas que eu tenho contato até hoje e terei, convidarei para a gente conversar sobre isso. São pessoas que mudaram a minha vida. Eu sou muito grato a eles. Mas eles não são uma ideia fechada de diversidade. A ideia do livro é convidar você a olhar para a diferença que está do seu lado. Que essas pessoas nos convidem a olhar para o diferente que está no meu elevador, no meu prédio, na minha escola, na minha sala de aula, no meu lugar de trabalho, na minha família. a diferença começa na família, no respeito à diferença da própria família. Todo mundo é diferente dentro de uma família. Quantas tretas não saem por causa disso. Então, a ideia é um convite à empatia, é um convite a olhar para o outro que está do seu lado. Se o livro conseguir isso, já é, acho que, o grande objetivo de inspiração que a gente teve ao fazer a obra. Enfim, gente, eu falei demais, eu queria ouvir um pouco vocês, queria bater um papo, tá? Aqui tem meu contato, tem meu e-mail lá do Senac. São todos convidados a conhecer o campo do Senac aqui em São Paulo. É um campo aberto, não tem catraca, é um lugar gigante, o Sandro conhece, o Sandro é da turminha do Senac. Então, vocês estão convidados a entrar em contato comigo, vai ser um prazer, tá? Enfim, falei muito, agradeço demais vocês, vamos bater papo agora, né? Tia, obrigada. Nós te agradecemos, Marcos, que gostoso ficar te ouvindo, viu? Muito bom mesmo. A gente fica ouvindo, fica mastigando, vamos ver se a gente consegue absorver tudo isso daí, é bastante informação, a gente se reconhece nos defeitos, né? A gente precisa aprender a conviver. E eu gostaria de ouvir os alunos agora, os professores presentes, muito obrigada a presença de todos. Quem gostaria de começar? Pode levantar a mãozinha ou pode abrir o microfone? Fiquem à vontade, gente, estamos batendo papo, qualquer dúvida, toda dúvida é bem-vinda. Carol, tá aí ainda? Carol, pedagoga? Quer falar, Carol? Olá, gente, eu tô aqui, mas eu quero esperar os alunos, quero dar espaço pra eles. E agradecer a fala, que eu adorei. Muito obrigado, Carol. Pode escrever também, se quiserem. Pode falar, viu, Carol? Eu vou anotando aqui, se precisa. Ah lá, o Ian. Ian pergunta, como que a gente faz pra população, peraí que fechou a minha tela, absorver essas ideias de aceitação da diversidade, Marcos? Baita pergunta, Ian. Eu gostaria de ter essa resposta, sabe? Eu acho que, mas eu acho que isso é uma questão, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque isso é uma, eu acho que é uma questão pra gente pensar assim, a gente precisa entender o respeito às diversidades desde pequeno, né? Quando a gente aprende desde pequeno que o outro é importante e é digno de respeito, seja ele quem for, né? Desde a educação de família, até a educação, as primeiras, os primeiros aprendizados na escola, né? Criar espaços de convivência e de respeito ao outro, na educação, né? Na convivência de uma sociedade, eu acho que são maneiras a gente formar uma pessoa capazes de enxergar o outro como digno de respeito. Então, eu acho que é importante a gente pensar, por isso que a diversidade é um tema importante, né? Como a gente faz isso? Discutindo mais diversidade, encarando mais as nossas diferenças, né? Desmistificando a ideia de que a diferença é polêmica, de que a diferença é ruim, de que a diferença é doutrinação. Encarar a nossa realidade não é doutrinação, né? Não é ruim, não é polêmica. Eu sou muito contra falar que a diversidade é polêmica. Não é polêmica. Fazer da diversidade uma polêmica, aí sim, é querer transformar um tema tão importante e tão natural a nós em algo que não precisa ser polêmico, né? A ideia de eu fazer trazer a ideia do livro com tantas diferenças, né? É uma forma de mostrar que diferença não faz mal. Pelo contrário, encarar a diferença te liberta a entender quem você é, né? E quem você pode ser. Então, eu acho que normalizar mais a discussão das diferenças como sendo algo tão natural quanto a vida, né? Eu acho que ajuda a gente a levar isso à sociedade para pensar, olha, eu não preciso me incomodar com o outro, né? Eu não preciso me castrar para a vida porque eu tenho que ser de determinada forma, né? É trabalhar uma ideia de que é natural eu ser diferente e é natural respeitar a diferença do outro. Eu acho que é construir cada vez mais espaços em que normalizem, normatizem a ideia de que a diferença é normal, né? Eu acho que a sua pergunta é importantíssima e ela mostra que a gente precisa discutir a diferença desde sempre, né? Desde a educação da família desde a educação da escola a educação empresarial por que as empresas hoje estão querendo pessoas que não sejam preconceituosas? Porque pessoas preconceituosas dentro das empresas elas fazem mal para o grupo para o time elas fazem mal para o cliente elas fazem mal para a imagem da empresa porque são pessoas que não aceitam o outro não aceitam às vezes a si mesmas, né? Então é a sua pergunta é importantíssima e eu acho que ela justifica até o porquê da gente discutir diversidade nos mais diversos espaços que a gente possa acho que eu respondi eu respondi? Tem uma pergunta da Isabela muito interessante também qual você acha que é a principal trava para a sociedade de fato aceitar a diversidade além do capitalismo em si? Boa! Isabela sua pergunta é ótima, né? Porque hoje as marcas abraçaram a diversidade quase como uma maneira de a diversidade virou um mote de venda virou um produto quase então é essa ideia como qual é a principal trava? Eu acho que é o preconceito eu acho que a a principal trava para a gente entender a diferença é você criar uma ideia mitológica de que a diversidade é algo ruim de que a diversidade se resume a alguns grupos eu acho que esse é um problema também ah, vai falar de diversidade vai falar só do grupo X não diversidade é tudo o religioso cabe dentro da diversidade o conservador cabe dentro da diversidade quem pensa X, Y, Z cabe dentro da diversidade a diversidade é todo mundo quando eu penso assim eu não tenho uma ideia de que há de que há um contraponto à diversidade eu sou contra a ideia de que existe um contraponto à diversidade os que são a favor e os que são contra à diversidade exatamente o que o Sandro colocou diversidade a respeito então assim a diversidade é onde todo mundo cabe ser contra a diversidade é ser contra ser humano se eu sou contra a diversidade se eu sou diverso enquanto humano se eu estou sendo contra a diversidade eu estou sendo contra a minha própria espécie porque ela é diversa por natureza ela é diversa tanto na sua constituição biológica e genética quanto na sua constituição cultural nós somos diferentes nós não somos uma sociedade de abelhas ou formigas que tem programação certinha do que cada um vai fazer tem um texto muito legal do Rubem Alves que ele fala assim a diferença entre os homens e os animais é que os animais nascem perfeitos eles não precisam mudar eles nascem sendo aquilo que eles vão ser eles sempre vão ser aquilo eles são perfeitos nós não nós somos condenados a nos reinventar para sobreviver olha que interessante a visão dele e isso é a cultura é o que o Sandro falou a cultura nos molda a cultura do trabalho a cultura da crença a cultura do sonho nós sonhamos então eu acho que a gente pensar na nossa constituição enquanto sociedade nós nos transformamos o tempo inteiro então eu acho que a gente precisa destravar eu acho muito legal esse termo que você usa nós precisamos destravar a ideia de que existe um contraponto à diversidade diversidade é tudo eu penso diferente de você venha você faz parte da diversidade a gente tem que encarar a diferença de uma maneira mais natural ok tudo bem que bom que você pensa diferente de mim o duro é se pensasse todo mundo igual a mim eu não ia suportar viver num mundo em que todo mundo pensa igual a mim então eu acho que é normalizar mais a ideia da diferença como sendo inerente a todos nós não dá pra gente negar a diferença ela está em mim ela vai estar sempre em você a sua diferença grita dentro de você e você vai sofrer se você quiser segurá-la trancá-la porque é do humano faz parte da nossa constituição humana é o que eu penso professora Marise é o que eu vou falar não sei se tem muita relação mas essa questão da diversidade caiu não que caiu a minha ficha mas foi muito claro uma vez que eu fui para São Paulo e eu estava indo para o museu o memorial da existência e a gente se perdeu naquele centrão e a gente passou na Cracolândia na hora que eu passei naquela Cracolândia todos aqueles paradigmas que a gente escutava sobre eles caiu por terra porque a gente vê o quanto aquelas pessoas vivem lá como zumbi então às vezes a gente precisa passar precisa enxergar o próximo ver a situação conhecer a situação para entender essa diversidade essa diferença essa os problemas que às vezes a gente acha que nós nunca passaremos que nunca teremos essas ideias preconcebidas que a gente já tinha sobre o próximo muito legal Marisa eu moro aqui na frente da Praça Rússia eu moro no centro de São Paulo na Consolação atrás da Igreja da Consolação tem uma praça que os skatistas adoram essa praça aquela skatista que ganhou medalha na Olimpíada já veio aqui é um lugar bem agitado e uma vez eu antes da pandemia eu desci passear com a minha cachorrinha e tinha uma pessoa lá que ela mora na rua e ela estava só com o cobertor muito sujo e ela estava nua e ela constantemente tirava o cobertor e na praça tem duas tem duas dois postos policiais um posto policial da Guarda Municipal e um posto da PM e ninguém fez nada com ela e eu comecei a pensar se eu tirar a roupa aqui eu vou ser preso por desacato por atentado ao pudor você não pode sair nu pela rua por que que ela não é? por que que ninguém olha pra esse ser humano? porque ela não é considerada um ser humano ela não era nem ela não estava nem na concepção de um ser humano pra ela incomodar ela era um zumbi como você falou ela simplesmente rodeava a praça vira e mexe ela tirava o cobertor toda nua e ninguém via ela ninguém ligava pra ela ou seja o que é ser humano nesse mundo e aí entra muito no que alguém falou do capitalismo aqui né naquela ideia de que ser humano é ser consumista ser consumidor ela não consome ela não tem dinheiro então ela não é gente ela simplesmente inexiste então ela não incomoda ela só incomoda quando ela está batendo no seu vidro no farol pra pedir dinheiro quando ela chega no barzinho que tem cadeira na calçada e pede alguma coisa até uma vez um professor que dá aula comigo falou que ele ele estava com um amigo dele na Augusta que tem muitos barzinhos de calçada aí chegou uma pessoa pedindo coisas um morador de rua e disse que esse amigo dele falou assim nossa o duro de vir aqui é o quanto essas pessoas nos incomodam o professor olhou pra ele e falou assim eles nos incomodam? ou será que nós incomodamos ele? quem incomoda quem? quem que está numa realidade vulnerável horrível de indignidade? ele te incomoda? você está num privilégio aqui enorme então assim a gente para de ver o outro quando ele ocupa alguns lugares como lugar da indigência como lugar da miséria o miserável ele é escondido a pessoa coloca pedra embaixo de viaduto pra eles não ficarem é um horror então é aquela coisa de jogar para os cantos quanto mais eu escondo o outro quando ele é assim eu não olho pra ele eu transformo ele em não humano então assim o que nos torna a gente? é o quanto a gente pode consumir? ou é o simples fato da gente existir? então essa é uma questão pra gente pensar a diversidade está nos invisíveis muitas vezes e a ideia isso me incomodou muito porque eu enquanto ser humano o que eu poderia fazer? o que a gente pode fazer com esses invisíveis? porque é muito triste a realidade essa realidade dos invisíveis exato aqui Marise tem um tem um se você quiser conhecer o projeto dele tem um personagem que eu entrevistei no livro ele se chama deixa eu achar ele aqui Vinícius aqui o Vinícius está na página 156 o Vinícius tem um projeto aqui em São Paulo que chama SP Invisível ele criou um trabalho dentro da internet em que ele conta a realidade dos moradores de rua principalmente da área central de São Paulo ele dá vida a essas pessoas através das narrativas então ele dá não é dar voz porque a pessoa já tem voz mas ele coloca essa pessoa numa plataforma digital ele conta as histórias ele humaniza as histórias das pessoas através das narrativas sobre o que elas sonham sobre a vivência delas a realidade dura que elas vivem e ele faz algumas ações também de solidariedade comida entrega de cestas enfim e ele é um menino que tem um trabalho muito lindo nesse sentido de tentar justamente esse incômodo e olha que interessante ele conta que esse trabalho começou na igreja que ele participa ele falou que ele participa de uma igreja evangélica e o pastor diz que queria que as pessoas saíssem para as ruas tirar fotos porque estavam muito dentro do celular ele queria fazer alguma ação junto com a sociedade vamos tirar fotos aí eles vieram para o centro uma vez e tiraram fotos e aí ele percebeu que naquelas fotos tinham muitos moradores de rua que não eram focados mas acabavam aparecendo nas fotos e ele começou a falar poxa tem tanto morador de rua no centro da cidade e ele se incomodou de uma maneira que ele criou esse projeto por que não olhar para essas pessoas por que não ouvi-las e ele falou eu tive que enfrentar um preconceito que eu tinha e aí da ideia que todos nós temos preconceito ele falou eu como religioso eu achava que a pessoa que ela está bêbada ela está numa situação isso não pode ele falava eu olhava para a realidade dela eu falava poxa mas essa pessoa está tão problemática em tantas coisas eu vou julgá-la por causa daquilo que ela bebeu a realidade dela é muito pior do que tudo isso o problema dela é a realidade dela como que eu tiro ela dessa realidade ele falou eu tive que enfrentar os meus próprios preconceitos para constituir esse trabalho olha que interessante o trabalho que surgiu numa igreja e de repente vira um trabalho social ele criou esse trabalho e agora eles estão publicando livros eles estão vendendo camisetas para ajudar no que eles arrecadam para as pessoas de rua um jovem que se mobilizou e está fazendo diferença na está fazendo diferença na vida das pessoas então são maneiras o Ian falou uma coisa às vezes tem aqueles que nem querem sair mas aqueles que não conseguem sair e aquela coisa quando a gente vai ouvir as histórias a gente percebe que existe uma diversidade de pessoas aí dentro que também é muito grande existem histórias e histórias de pessoas que hoje acabaram na rua umas porque ficaram sem emprego umas porque são dependentes de droga enfim tem de tudo como tem na própria sociedade então olhar para esses guetos que a gente muitas vezes não ouve falar e muitas vezes são invisíveis é entender que dentro deles existe diversidade também existem histórias e histórias e que também não nos cabe julgar então é é uma realidade triste e nas cidades grandes isso explode porque muita gente acaba buscando na cidade grande um espaço de melhoria de vida e muitas vezes não consegue enfim esse é um trabalho que tem a ver com esses zumbis que você fala que são realmente como zumbis ninguém enxerga ninguém enxerga eu percebo muito se eu paro num semáforo e tem gente que simplesmente fecha o vidro e trata mal e quando você fala com as pessoas olha eu estou sem nada aqui você me desculpa as pessoas te respeitam então eles querem ser tratados como gente como são mas não são a maioria das vezes não são tratados como gente por quem para no farol por quem lida com eles que entende como se fosse um bando de zumbis querendo me atacar enfim mas estou falando demais já mas eu penso assim como você diga aí tem uma pergunta da Wendy em relação ao capacitismo muitas vezes é algo muito normalizado como dizer coitadinho ou sentenças do tipo acha que atualmente essa realidade está tendo mudança por influencers com deficiência por exemplo e como nós podemos ajudar boa a questão da deficiência uma coisa que eu quis fazer no livro foi não trabalhar essa ideia do superacionismo incomoda essa coisa de tudo é superação por exemplo nas olimpíadas as coberturas que a televisão fez nas olimpíadas me irritou porque tudo era eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia do seu capacitismo tudo era superação ah o cara não tinha espaço para nada ele nadava num lago junto com as sanguessugas porque não tinha dinheiro e ele ganhou medalha gente isso não é superação isso é vergonha um país decente não deixa um atleta nadar num lago com sanguessuga porque não tem dinheiro para bancar a carreira dele sendo que ele vai ganhar uma medalha para o país nós temos que ter espaços para a sociedade ter dignidade então assim uma coisa que eu tentei não cair no livro foi essa questão do do superacionismo tudo é superação não tem gente que não supera nem tudo a gente consegue superar na vida esse discurso da superação é muito complicado e aí entra um pouco nessa ideia do capacitismo que me diga se eu entendi o que você falou por favor mas por exemplo a questão do deficiente da pessoa com deficiência e foi uma coisa que a Débora falou no depoimento dela que ela ficou tetraplégica ela falou assim eu não me acho uma coitada e não me acho uma heroína eu sou um ser humano tentando sobreviver a questão de olhar para a pessoa com deficiência eu acho que é pensar na seguinte questão o que é deficiência o que é um fator limitador porque a ideia de trabalhar pessoas com deficiência pessoas normais entre aspas eu coloco muitas aspas esse normal e a gente cair num fosso que a gente acha que existem pessoas que são perfeitas existem pessoas que são defeituosas que é outro termo que se usava quando eu era criança é um horror não existe isso todos nós temos limitações e todos nós temos potencialidades a questão de olhar para a pessoa com deficiência e a gente enxergar que ela na deficiência que ela tem ela tem potencialidades eu se eu tirar esse óculos aqui eu não vou enxergar o que vocês estão escrevendo isso é uma limitação minha tudo bem o óculos conserta mas antigamente não tinha óculos como que se fazia a pessoa era isolada desse tipo de coisa do que não via então é uma questão da gente também pensar no ser humano como um ser complexo e saído não tem nem o coitadismo nem o herói superacionista existe o ser humano que é complexo agora para a gente entender isso eu acho que por exemplo você tem que criar algumas regras que regras de inserção social que eu penso para a pessoa com deficiência existe uma lei que instituiu cotas para que a sociedade enxergue a pessoa com deficiência como potencial como alguém que tem capacidade de trabalhar ainda que dentro de algumas limitações mas ele tem outras potencialidades então a lei das cotas para a deficiência elas possibilitaram uma inserção gigantesca de pessoas com deficiência nas empresas e os resultados são muito positivos então a gente precisa entender o ser humano como um ser diverso e entender a deficiência como algo não tão limitador sabe um marco que divide os normais e os anormais não é assim por isso que praticar inclusão é praticar junto não é separar você não inclui separando você inclui juntando eu tenho que aprender a conviver com a diferença do outro porque às vezes a diferença de opinião dentro de uma empresa ela complica mais a produção do que uma diferença de motora já perceberam isso quem trabalha em empresa às vezes uma birra entre duas pessoas que são completamente normais entre aspas nas suas atividades motoras ela complica mais a produção de uma empresa do que aquela pessoa que é cadeirante que tem alguma deficiência física motora e junto com outra que não tem então é relativizar um pouco essa questão do que é deficiência do que limita a gente a trabalhar uma pessoa com deficiência da pessoa sem deficiência essa questão eu acho que nos coloca aí um outro patamar de discussão sobre não tem coitadismo não tem heroísmo existe ser humano e o ser humano merece respeito o ser humano precisa ser entendido nas suas potencialidades e hoje as empresas estão buscando além das leis de cotas que estão avançando e mostrando que nós temos por exemplo temos que inserir a pessoa com deficiência porque ela tem potencialidade através de leis temos que inserir pessoas que temos dívidas históricas pessoas com elas pessoas negras e pretas pessoas que tem menos acesso ah mas como eu vou fazer isso uma vez eu fui numa escola em Minas Gerais em Divinópolis uma escola de ensino fundamental e médio eu tinha lançado uns livrinhos de paradidáticos e eles adotaram foi um dos dias mais felizes da minha vida porque eu fui numa quadra gigante duas conversas com alunos foi uma delícia e um dos alunos perguntou pra mim ele falou assim eu sou contra as cotas o que você acha sobre isso? eu falei tudo bem que ótimo que você é contra as cotas tudo bem você tem o direito de ser contra ou a favor mas existe uma questão que é dívida histórica existem grupos que hoje estão segregados de algumas oportunidades como é que você insere esses grupos de uma maneira decente de uma maneira que faça com que eles tenham oportunidades porque basta olhar as estatísticas pra gente ver que tem grupos sociais no Brasil que tem muito menos acesso a oportunidades que outros como é que eu conserto isso? se não é através das cotas através de que? propõe alguma coisa o que você não pode é ficar indiferente a essa realidade você pode ser contra a cota e ser a favor de outra coisa mas tem que ser a favor de alguma coisa que repare essa questão pelo menos eu penso assim não estou querendo impor nenhuma opinião mas eu estou até contemplando essa ideia de ser contra não quero esse tipo de inserção uma vez eu conversei com uma eu faço parte aqui de um grupo o Senac também faz parte de um grupo do Reinaldo Bugarelli que ele está até no meu livro o Reinaldo Bugarelli é um autor de diversidade ele trabalha diversidade dentro das empresas ele trabalha diversidade corporativa e num desses desses encontros ali tem as empresas gigantes do Brasil fazem parte desse fórum dele e estava ali uma diretora de uma grande empresa de petróleo sentou do meu lado e ela falou uma coisa interessante ela falou assim a gente criou um programa de acesso para pessoas transexuais ela falou mas nós não achamos legal criar cotas para a pessoa já entrar com alguma vantagem entre as pessoas apesar da desvantagem social que aquele grupo tinha ela falou o que a gente fez a gente fez um curso de capacitação exclusivo para pessoas trans para elas entrarem na disputa do processo seletivo já equiparada com as outras pessoas foi a maneira que eles encontraram ou seja está certo o que eles fizeram está errado não me cabe julgar mas eles acharam uma maneira de tentar equiparar um grupo ao outro no processo seletivo que todo mundo disputou igual então é uma maneira de a gente pensar que nós não partimos todos do mesmo lugar nós partimos de lugares diferentes para a nossa realidade social socioeconômica histórica e desses lugares diferentes alguns chegam na frente eu tenho que consertar isso uma sociedade justa tenta consertar isso para que todos cheguem em maior igualdade no máximo de igualdade possível para disputar alguma coisa então eu acho que tem um pouco a ver com a sua pergunta a questão da pessoa com deficiência existe uma lei sobre isso desde os anos 90 eu acho se não me engano dos anos 90 essa lei ou até antes e que deu muito certo antes dessa lei gente não havia pessoas com deficiência no mercado elas eram simplesmente destruídas precisou haver essa lei para que elas entrassem no mercado a lei é a melhor maneira não sei pode ter outra mas alguma coisa tinha que ser feita porque senhores estariam até hoje segregados nas suas casas e isso é sacanagem isso é desumanidade concordam gente? deixa eu parar de falar falando demais de novo bebe água mais uma pergunta Marcos Alice voltando ao assunto da invisibilidade esse espaço de invisibilidade também faz com que essas pessoas não consigam acessar locais e espaços em que elas são o público-alvo para receber ajuda como fazer para alcançar essas pessoas sim aí eu acho que entra quem perguntou Alice acho que entra Alice uma questão assim qual o papel do Estado a gente tem que pensar que olhar para os segregados olhar para os esses zumbis entre aspas olhar para a sociedade é um olhar de Estado é um olhar de poder público o que faz o poder público? o poder público não limpa a rua? o poder público não conserta os semáforos? o poder público não conserta a iluminação? por que não olha para as pessoas? o poder público tem a obrigação de olhar para as pessoas que estão transitando na rua que estão morando na rua que estão vivendo então são políticas públicas que a gente tem que exigir que a sociedade tenha como que eu chego até essas pessoas? eu tenho que ter um trabalho proativo de chegar a essas pessoas na pandemia aconteceu muito isso teve grupos de médicos enfermeiros que trabalharam do poder público do SUS que foram até os moradores de rua vaciná-los você tem que ter um trabalho proativo de chegar até eles porque eles já estão numa realidade tão cruel que eles não conseguem muitas vezes saber do que está acontecendo tem uma coisa eu li uma reportagem que eu fiquei extremamente triste quando começou a pandemia e a quarentena de pessoas na rua perguntando assim por que as pessoas estão usando máscara? por que as ruas estão tão vazias? as pessoas não tinham acesso nem à informação então é dever do poder público tirar essas pessoas dessa realidade nós temos que exigir isso como sociedade e não é tirar jogando jato de água fria no inverno molhando os cobertores deles como acontece aqui em São Paulo direto e simplesmente limpar como lixo fingindo que eles fazem mal à sociedade não, a sociedade de alguma forma é culpada por eles estarem ali porque quando a gente olha embaixo do minhocão que fica aqui perto de casa você vê dezenas de famílias morando ali a sociedade faliu não são eles os culpados você olha para algum outro lugar que tem pessoas andando de carro de 500 mil reais blindado alguma coisa está errada por que? esses caras são tão incapazes será que eles querem estar ali? então é será que o meu olhar vai ser tão desumano de achar que ele é culpado por aquela situação? então aí é uma ideia de criar do poder público olhar para aquilo que é o bem público para aquilo que é o ser humano o ser humano vale mais que um poste vale mais que um viaduto vale mais que a iluminação que o semáforo é um ser humano ele constitui a sociedade quando eu deixo de olhar para o ser humano como humano eu deixei de ser sociedade eu virei um gueto dentro da sociedade então eu acho que esse olhar é preciso ter antes de julgar eu tenho que entender existe um ser humano ali em situação de vulnerabilidade virou um entulho humano eu tenho que olhar para ele e aí entra o poder público como eu acesso ele o poder público é claro que ONG é muito legal trabalhos de empresas que ajudam é muito legal mas isso é um papel do poder público nós temos que pensar no olhar social como obrigação do poder público é assim que os países europeus mais desenvolvidos conseguiram ser desenvolvidos combatendo situação de miséria a França já foi um país de muita a França Paris era uma cidade que tinha um cheiro horrível em alguns tempos atrás como que eles conseguiram chegar até um ponto de civilização entre as pensando em civilização como esse olhar para o outro como que eles através de políticas públicas que olhem o outro como um ser humano não que eles não tenham desigualdade também mas é a política pública que nos torna mais cidadãos em princípio e claro que tudo que se somar a ela é muito bem-vindo Sandro Olá olha Marcos em primeiro lugar quero agradecê-lo demais por essa oportunidade você traz um tema dos mais importantes sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo e temos aí 70, 80 pessoas o que demonstra que todos se interessaram por essa por essa conversa tão bacana eu queria dizer que um dos seus entrevistados eu vejo você como autor também como uma espécie anfitrião das diferenças um dos seus convidados por assim dizer é meu amigo pessoal eu fiquei muito feliz de perceber isso lendo o seu livro que é o Jorge da hora o Jorge querido pois é o Jorge o Jorge é fantástico ele tem uma história de vida incrível eu tive o prazer de tê-lo como aluno e depois trabalhando juntos trabalhando juntos até hoje em diversos projetos nós fomos a Buenos Aires por exemplo para falar sobre cozinha brasileira e o Jorge deu uma aula que até hoje eu me lembro isso já tem quase 10 anos ele fez uma aula prática na melhor escola de gastronomia da Argentina que é chamada Mousy Sebs e ele fez uma moqueca de chuchu aí eu pensei caramba moqueca de chuchu e ele falando sobre isso eu falei Jorge mas de onde você tirou isso isso durante a aula e ele disse olha moqueca de chuchu é uma receita que eu aprendi com a minha mãe estamos falando de um dos cozinheiros mais talentosos desse país atualmente eu aprendi com a minha mãe com a minha forma que ele criou e ela fazia moqueca de chuchu porque a gente não tinha outra coisa para comer era só chuchu e ela fazia aquilo ficar gostoso não que chuchu não seja gostoso pode até ser muito gostoso mas ele a todo o tempo ele carrega a identidade dele que é múltipla o depoimento dele é tocante eu quase chorei ouvindo aqui quando ele diz que ele é noidestino negro pobre e homossexual e como cozinheiro ele também escolheu a profissão de cozinheiro porque foi o que sobrou e aí num dado momento ele fala que ele foi admitido no exército porque era cozinheiro porque de nenhum outro modo ele seria admitido no momento que ficou durante o tempo que esteve no exército e tem uma trajetória incrível mas que também contou com a ajuda de muita gente é por isso que essa coisa da superação entendo perfeitamente quando você coloca isso porque não depende só de superação Jorge da Hora é um caso de sucesso quantos Jorge da Hora não ficaram pelo caminho Jorge é meu destino negro pobre homossexual e ele se torna cozinheiro e reforça e reafirma sua identidade africana por meio das comidas de santo trabalhou numa plataforma da Petrobras depois foi para Águas de São Pedro passou fome lá foi ajudado por muita gente teve a oportunidade que o Senac ofereceu inclusive não só de ser aluno depois professor depois se tornou chefe executivo do Hotel São Pedro um dos hotéis mais luxuosos que batem na região então eu acho que são relatos preciosos a escola precisa desse livro nós precisamos trabalhar projetos que contemplem essas vozes eu acho que você coloca muito bem que você quis dar voz a diversidade por meio de narrativas sem a uniciência dos escritores porque nós não sabemos de tudo é evidente eu esse ano tive o prazer de conhecer o Marcos nós trabalhamos também no projeto e eu disse para ele que foi um feliz encontro eu aprendo muito pelo Marcos e também conheci nesse ano uma profissional uma atriz chamada Wally Ruiz você deve conhecer é uma atriz trans eu vou dizê-lo porque quando eu a conheci ela me contou o seguinte por que eu fiz questão de dizer que ela é uma atriz trans inclusive ela participou daquele daquele seriado carcereiros da Globo a Wally vai dizer o seguinte olha a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 37 anos eu tenho 37 anos ela disse então isso é um relato dramático de alguém que pode ser a qualquer momento espancada humilhada morta e que é isso que tem acontecido então quando você vê que alguém que faz parte de um grupo coloquemos desse modo faz parte de uma das nossas inúmeras diversidades corre o risco de morrer aos 37 anos essa média ela é medieval ela não pode ser aceita no século XXI ela não pode ser aceita no Brasil que aliás é campeão mundial nisso também e ela não pode ser aceita em lugar nenhum do mundo porque todos somos iguais nas nossas diferenças então quero agradecê-lo muito em trazer essa discussão acho que ela é urgente e muito necessária aliás a sua fala não é nem para os alunos que muitas vezes estão muito mais adiantados muito mais próximos dessas questões todas a sua fala ela vale muito para nós professores essa é uma palestra para os professores obrigado Marcos eu que te agradeço querido uma das gratas surpresas que eu tive esse ano foi te conhecer para a gente poder trabalhar junto em projetos eu que te agradeço muito você é uma pessoa super querida e o Jorge a citação do Jorge o Jorge é um querido eu tenho o privilégio de trabalhar ali do ladinho do Jorge e ele é uma pessoa expansiva ele é uma pessoa alegre o Jorge eu acho que o Jorge é um modelo a gente tem essa ideia de fugir da superação mas também encontrar exemplos esse acho que é um desafio do livro fugir dessa ideia de que todo mundo tem que superar uma ideia tão muito positiva das coisas tem coisa que a gente não supera a gente tem que saber disso agora achar pessoas é o que você falou achar pessoas inspiradoras é importante para a gente ter modelos a gente precisa de modelos bacanas para a gente se espelhar olha eu acho que ele é uma pessoa que me inspira então ele me inspira a buscar o melhor de mim ele me inspira a pensar algumas coisas importantes então o Jorge é desse tipo o Jorge o Fernando Estima que acabou de se aposentar e toda vez que eu olho para a cadeira dele cadê o Fernando Estima que é uma pessoa também que viveu a diversidade um lutador pela diversidade que eu amo de paixão então assim eu acho que a gente tem que ter os nossos os nossos seres inspiradores que a gente se espelha essa pessoa me inspira em alguma coisa o Jorge é um deles com certeza e que bom que bom que vocês curtiram diga Márcia mais uma pergunta aqui Carol quer falar Carol diga Carol incêndio a gente nossa eu compartilho primeiro obrigado professor adorei assim e eu acho que eu compartilho muito o que o Sandro falou que é uma palestra que é bastante para eu não sou professora mas enfim para quem está lidando com esses processos educativos eu não sei nem assim não sei nem se é uma pergunta ou uma provocação assim porque é isso eu concordo muito com o que tu colocaste assim e entendo da forma como que estáis falando que bem assim entender a diferença como parte da humanidade envolve tipo uma escutativa envolve um pensar sobre ela envolve um se manifestar sobre ela e eu não sei eu acho que eu ando lendo muito eu estou lendo um livro chamado A Sociedade do Cansaço de um autor cujo nome eu não sei pronunciar então não vou nem tentar mas eu tenho me pensado muito sobre os tempos que isso leva sabe inclusive nos processos educativos então óbvio que estamos aqui numa situação de privilégio de estar discutindo isso e olhando o chat eu percebo que é uma discussão que está chegando nos alunos porque eles estão colocando coisas incríveis no chat mas eu me pergunto muito assim como trazer esse pensar a diferença não só para os projetos mas trazer assim de fato para o assim não colocando as disciplinas no centro mas para a espinha dorsal do que é o processo educativo como trazer isso provocar e pensar a respeito porque é isso envolve tempo envolve esforço envolve uma demanda bem grande ainda mais esse tempo de sei lá rede social aceleração a impressão que eu tenho é que está tudo muito acelerado assim eu não sei se estou mas enfim era isso obrigado Carol eu eu concordo contigo eu acho que a esperança que eu tenho é quando eu vejo cada vez mais alunos meus trabalhar esse tema com naturalidade querer esse tema para os seus TCCs e como eu sou o autor de diversidade eu acabo orientando vários TCCs lá no CAS no SENAC que falam sobre diversidade então eu vejo cada vez mais temáticas ligadas a isso a identidade a identificação né eu vejo isso como um dado positivo como o Sandro falou eu acho que os alunos estão mais encarando naturalmente essa temática do que nós professores né isso para mim é um dado positivo o dado negativo é que a internet as redes sociais elas não são um espaço neutro as redes sociais nos confinam em bolhas de pensamento afim isso começou com uma ideia de consumo se eu juntar pessoas que tem hábitos parecidos é mais fácil de eu passar para eles propagandas customizadas para que eles comprem produtos né a gente recebe tudo customizado nas nossas redes a gente não navega a gente é navegado tem um livro muito interessante do Eli Parize que chama O Filtro Invisível ele conta exatamente como que isso acontece porque ele foi desse mercado então assim a gente é confinado em bolhas e essas bolhas elas tem um efeito nefasto que é eu pensar que todo mundo pensa igual a mim porque dentro da bolha tudo que eu falo reverbera em pensamentos parecidos né apesar disso eu acho que nós temos que lutar para ter um controle desse tipo de uso dos nossos rastros digitais como se tivesse um investigador atrás da gente o tempo inteiro eu acho que apesar disso nós temos uma a pauta da diversidade hoje ela é quase que obrigatória em processos seletivos até no universo das marcas e na educação eu acho que ela nós estamos trabalhando aqui há 10 anos talvez a gente não estivesse discutindo isso há 20 anos numa escola essa temática e hoje não a gente percebe que isso facilita a nossa construção de cidadania facilita a nossa construção profissional facilita a nossa construção enquanto pessoa enquanto profissional então eu vejo com otimismo isso apesar de eu achar que nós precisamos sim ter escutativas a gente precisa escutar mais do que falar porque a internet é um espaço de cacofonia todo mundo quer falar 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 gritar 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 e a gente acaba não ouvindo que é muito importante ouvir aprofundar mergulhar nas temáticas conhecer ter tempo de ouvir o outro conhecer a história do outro isso nos torna mais humanos isso nos torna melhores então acho que a gente tem que exercitar o ouvir por isso que o livro tem áudios uma coisa é você receber fazer uma entrevista gravar ou receber um texto outra coisa é você receber o áudio que a pessoa fez eu quando recebi o áudio da Ariadne por exemplo que ela conta todo o processo que ela passou estupro pegou HIV quase morreu a história dela é terrível ela é uma história de superação não quer dizer que todos tem que ser hoje ela está na ONU mas meu eu estava na casa da minha mãe no interior aí pertinho e eu ouvi eu comecei a chorar na sala e aquilo me tocou de uma maneira e eu tenho certeza que aquilo me transformou em mais humano a história dela me convidou a ser mais humano e eu acho que a história do outro sempre nos convida a ser melhor eu acho que ouvir é muito importante eu queria aproveitar tem uma pergunta aqui também da Larissa não queria deixar de responder posso Marcia você acha que a separação e agrupamento de pessoas com deficiência em escolas específicas por exemplo separados dos indivíduos normais entre aspas é uma das políticas responsáveis por escolher cada vez mais essas pessoas e estimular o preconceito na minha opinião a convivência com a diversidade poderia quebrar muitos estereótipos e ajudar no desenvolvimento de todos tanto escolar quanto humano Larissa eu concordo totalmente com você não existe inclusão sem estar junto eu tive alunos com deficiência auditiva eu tive alunos com deficiência visual eu tive alunos autistas eu tive alunos com síndrome de Down e o que em todas essas salas que eu dei aula com essas pessoas que eram diferentes das outras que tinham uma diferença proeminente em relação às outras porque todos somos diferentes todos temos algum tipo de dificuldade mas essas pessoas elas convidaram a sala a crescer junto com elas a sala que tinha um aluno com síndrome de Down aprendeu a conviver com ele e aprendeu muito com isso a sala da menina que não que tinha deficiência auditiva fez com que alguns alunos quisessem aprender linguagem de sinais para falar com ela isso é aprendizado isso é aprender a conviver então eu acho que não existe inclusão se não estiver no mesmo espaço eu até entrevisto no livro um dos personagens do livro é uma professora que ela conta que ela viveu nos tempos em que tinha salas diferentes para pessoas com deficiência eu vivi isso quando eu estava na escola no meu ensino chamava ginásio primário na época as pessoas ficavam excluídas era sala dos especiais salas especiais isso é de uma desumanidade tremenda a professora até fala naquela época nós não sabíamos nós não tínhamos esse conhecimento que tem hoje hoje eu vejo o quanto é importante estar na mesma sala então achar que essas pessoas precisam ser segregadas das outras para aprender é de uma desumanidade eu acho que quem fala isso ou está muito ignorante em relação à realidade ou é uma pessoa em que falta caráter desculpem falar isso mas falar de inclusão separando pessoas é que nem falar de secar com água não dá inclusão se pratica junto inclusão se pratica convivendo quem sou eu para segregar alguém porque essa pessoa ouve menos que eu vê menos que eu tem outro tipo de configuração corporal é transformar isso em círculo das aberrações que isso acontecia essas pessoas eram colocadas em círculos para deixar as outras curiosas para atrair público eu penso assim tem coisas que essas pessoas precisam ter especialmente ali tem eu dava aula para algumas pessoas que tinha um monitor do lado o Senac possibilita essa condição tem um monitor do lado dele que vai ajudá-lo que vai estar junto com ele e que vai ser uma ponte algumas coisas que eu faço quando eu dava aula para a menina que tinha deficiência auditiva tinha um tradutor de libras junto com ela eram dois professores na sala de aula adaptar é importante agora segregar na minha opinião é desumano eu acho que nós que abraçamos a diversidade como algo importante temos que saber conviver com o outro porque se eu acho que eu tenho que tirar a pessoa da convivência comigo só porque ela tem algo diferente esse diferente não faz mal a ninguém eu estou me negando a aprender com ela porque ela tem a me ensinar o meu aluno com o Down me ensinou inclusive ele está aqui no livro ele me ensinou muito eu me lembro que uma vez eu fiquei até emocionado de pensar uma vez eu pedi uma 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 tarefa para eles eu dava aula em hospitalidade sabe eu dava aula para hotelaria na época eu pedi para eles saírem para o campus e encontrarem exemplos de hospitalidade dentro do campus e eles falaram a porta que abre sozinha na sala dos professores é uma forma de a portaria não ter catracas então eu falava e o menino que tem Down ele trouxe uma das coisas mais fofas que eu achei mas ele teve um olhar que ninguém teve ele falou assim os puffs né é porque o Senac o Senac de Santa Maria é cheio de puffs os alunos adoram tem puffs espalhados pelo campus inteiro então às vezes a gente vai fazer só vamos fazer uma sessão cinema o pessoal cata os puffs eles davam para a sala e ficam deitados nos puffs para assistir o filme né então ele falou os puffs são macios são acolhedores nos tornam mais confortáveis são uma forma de hospitalidade a gente se sente diferenciado pelos puffs olha que olhar interessante que ninguém tinha tido olha o quanto a gente aprendeu com esse menino então assim por que eu vou segregar esse menino se ele tem muito a me ensinar só se eu for muito arrogante né para achar que eu não tenho a aprender com ele eu acho que a gente precisa pensar nisso não se segrega ninguém você só segrega aquela pessoa que está numa situação que pode que pode, sei lá arriscar a sua vida a gente prende pessoas criminosas que podem nos colocar em risco né pessoas que estão cumprindo algum tipo de penalidade pelo que fizeram ou pessoas que oferecem risco à sociedade ou pessoas que podem forjar provas contra a investigação contra elas está na lei mas o que a gente segrega historicamente na sociedade é aqueles que correm que nos dão riscos que nos colocam em risco uma pessoa com deficiência nunca coloca ninguém em risco pelo contrário ela nos convida a entender a grandeza da humanidade o quanto a gente precisa aprender com o outro né eu acho que a gente constrói sociedade dignidade humanidade junto eu sou a favor totalmente de junto não se perde tempo com ninguém eu penso assim tem que aprender a lidar com o outro até porque quando você trabalhar numa empresa o seu cliente pode ser esse cara você vai segregá-lo aí como cliente pode não é? não é uma contradição? ah, como cliente eu quero as pessoas com deficiência mas na sala de aula eu segrego? não eles cabem em qualquer lugar como consumidores como profissionais como alunos como pessoas que são eu penso assim certo, Marcos alguém mais gostaria de falar, pessoal? o Marcos já está cansado né? estou adorando estou muito gostoso a gente também o Marcos então a gente pode encerrar dizendo que limitações todos temos padrões são bem fakes né? porque quem se molda está bem por fora não está feliz não está vivendo o que é e essa pessoa precisa olhar para si um pouco mais né? com mais carinho pessoal vamos fazer uma selfie com todo mundo aqui? vamos abrem as câmeras quero guardar uma foto vamos lá pessoal abre a câmera vou fazer uma foto tirar uns prints aqui alá de uma moçada tentem aí depois me mandem vocês gostaram, gente? opa muito bom muito, muito, muito excelente que bom Marcos, a gente só tem a agradecer vocês têm meu contato o Sandro tem meu contato sempre que precisar estou à disposição falar sobre o livro falar sobre a experiência foi uma coisa a escola precisa adquirir esse livro deixar disponível para os alunos os alunos também se precisarem de alguma informação fala para a gente a gente passa para vocês passa algum contato seu também Marcos que a gente possa passar para eles se você quiser deixar no chat também claro, vou deixar vou deixar no chat professores presentes muito obrigada obrigada de novo Marcos obrigada Carol alunos o Cris está aí também muito obrigada pela presença de todo mundo a participação de vocês foi fundamental só lembrando que hoje à tarde a professora Helenise vai falar sobre a mulher o tema é nós as mina é um tema também muito importante que a gente precisa discutir trazer para a sala de aula trazer para a escola trazer para a roda de conversa Marcos você está convidado eu vou mandar o link dela para você agradeço obrigado pessoal um bom almoço um bom descanso duas horas da tarde até mais obrigada por tudo valeu muito obrigada Marcos obrigado gente obrigada obrigada Marcos valeu beijo grande beijo muito obrigada tchau 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 derrompi a gravação a palestra da tarde